Mas afinal, quem poderá receber o PIS a partir de hoje? Vem comigo neste vídeo para você entender todos esses detalhes e poder sacar este valor. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. A partir de hoje está liberado o PIS para aqueles trabalhadores que nasceram no mês de janeiro ou fevereiro. Além disso, é necessário que eles cumpram alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano de 2019. Também não podem ter recebido mais do que dois salários mínimos em média. Ele deve ter também o cadastro lá no PIS há 5 anos. Significa dizer que o seu primeiro registro na carteira deve ter acontecido pelo menos há 5 anos. É necessário também que os dados dele estejam atualizados lá na base. A empresa em que você trabalha, ela envia as informações através da RAIS ou através do E-Social. São as informações da folha de pagamento que a Caixa Econômica Federal, ela vai validar, verificar se de fato esses valores, esses dados correspondem aos requisitos para que você possa ter o direito de sacar até R$ 1.100. Mas como é que você vai sacar este valor? Você pode sacar este valor de algumas formas. A primeira é através do crédito. Para aquelas pessoas que têm conta corrente, conta poupança ou conta poupança social, lá na Caixa esse valor vai direto, é feita uma transferência direto para a sua conta. Você também pode sacar este valor lá no Caixa Eletrônico, ou no correspondente Caixa Aqui e até mesmo na Casa Lotérica. Para isso, você precisa levar o seu cartão social e com ele a senha para poder ter acesso a este valor. Também poderá sacar, caso você não tenha o cartão, você levando o número do PIS e um documento com foto, de preferência aí um RG, uma carteira de habilitação, e você poderá sacar direto em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Poderá sacar até R$ 1.100. Terá direito a receber o proporcional a cada mês trabalhado, equivalente a R$ 91,66. Para aquelas pessoas que trabalharam o ano inteiro, poderão receber até R$ 1.100. É muito importante que você compreenda todos esses dados para não perder viagem, saber se de fato você tem o direito de receber o abono do PIS neste ano. Agora, se você achou que esta informação foi importante, foi útil para você, faz um comentário aqui embaixo, foi útil. E se você acha que ela pode ser importante e útil para mais pessoas, compartilhe este conteúdo com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.